Ô, Discussongues, boa noite! Agora, gente, finalizando, despedindo, estamos atrasados pra ir pra igreja. Fala, Tony! Ô, Discussongues, estamos aí para oferecer esse hino agora para o nosso grupo lá, Getsemane. Isso, nossa mocidade no tempo, quando nós dois éramos jovens. É a galera, pessoal. Gente, um povo assim, gente infiníssima. E Manvera, que foi nosso dirigente. Exatamente, ela e a Amília, você lembra? Isaac, o Renato, o Edson, o Naldão, o Reginal, o Janildo. O Janildo. Só a galera bonita, os rapazes top. Coração valente, voz da verdade. Ouve aí, gente. É isso aí, vamos colocar aqui pra vocês. Lá vai. Aqui, ó. Não esqueça, coloca a frase lá. Eu quero ganhar um CD. Da Old Discussongues. Esse é o coração valente. Ele ama toda a gente. E ama quem não lhe ama. E ajuda quem não lhe pede. Esse é o coração que queima. Arde o fogo do amor. Faz o triste ficar contente. E dá as paz ao coração. Foi a morte por minha causa. Não pensou nenhum segundo. Este é o amor. Amor, amor maior do mundo. Que não pensou. Que não pensou. Nenhum segundo pra morrer por mim. Que não pensou. Que não pensou. Nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente. Este é o coração valente. Que explodiu lá na cruz. Amor, amor maior do mundo. Ele continua quente. O coração valente. Está no peito de Jesus. Este é o amor. Amor, amor maior do mundo. Que não pensou. Nenhum segundo pra morrer por mim. Amor, amor maior do mundo. Que não pensou. Nenhum segundo pra morrer por mim. Valeu, gente. Foi um prazer cantar pra vocês. Até o próximo. Até daqui a pouco lá no culto. Beijo no coração. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente.